Caro Presidente da Mesa do Congresso, caro Presidente Luís Montenegro, caras companheiras, caros companheiros. Quando em julho de 2022 o Luís Montenegro me convidou para integrar a Comissão Permanente, tínhamos já conversado variedíssimas vezes, não para esse efeito, mas quando ele me convidou, quero deixar aqui bem claro, eu acreditei que havia um projeto para o país, um projeto que não se conformava com o empobrecimento, com a degradação e o aviltamento dos serviços públicos, com o marcar passo na Europa, com o estar cada vez mais na cauda da Europa. O Luís Montenegro estava e está inconformado com a situação a que Portugal chegou. Caras companheiras e caros companheiros, é uma coincidência feliz e escolhida ser o dia 25 de novembro, mas a encruzilhada em que o país está hoje é digna de um 25 de novembro. É digna de um 25 de novembro. Eu posso testemunhar, semana após semana, mês após mês, como o Luís Montenegro ia ficando cada vez mais e mais preocupado com o trajeto e o destino do nosso país. A cada caso, a cada opção política, a cada resposta que dava o Primeiro-Ministro, o Luís Montenegro dizia nós temos de assumir a responsabilidade que vamos ter de salvar este país do pântano para que o PS e a sua maioria absoluta nos trouxeram. E, meus amigos, eu queria dizer-lhes que nós não nos conformamos com a situação a que oito anos de governo PS trouxeram a habitação em Portugal. E, por isso, logo no início de 2023, nós tínhamos e temos um pacote para a habitação. Nós criticamos o governo. Nós fizemos e fazemos oposição António Costa ao PS, a Pedro Nuno Santos e a José Luís Carneiro. Mas nós tínhamos uma alternativa para a habitação. e a seguir construímos uma alternativa para a saúde. Logo, no primeiro semestre de 2023, nós tínhamos um pacote de medidas, um programa com objetivos para a saúde em Portugal, para reabilitar e restaurar o Serviço Nacional de Saúde que, neste momento, está nos cuidados intensivos em Portugal. e, meus caros amigos, eu vi como o Luís Montenegro se preocupou ao longo deste ano, quando pensava que as eleições seriam em 2026. Sim, porque o Luís Montenegro disse sim ao partido quando o horizonte de liderança eram quatro anos e meio na oposição. E isto, claro, é sentido patriótico, é sentido do dever, é capacidade de sacrifício. Mas eu dizia, eu vi como nós construímos uma alternativa que todos conhecem para a educação em Portugal. Porque nestes 18 anos, meus caros amigos, não foi só o desprezo a que foram votados os professores, não foi apenas a falta de professores nas escolas, foi também a falta de um ministro ou de uma ministra da Educação merecedor desse nome. E, finalmente, neste ano, ainda sem pensar em eleições, não foi apenas uma alternativa para a habitação, uma alternativa para a saúde, uma alternativa para a educação, foi também uma alternativa para os impostos, para a política fiscal, que asfixia a nossa economia e que está a levar o país mais uma vez para o impasse, para a estagnação, para a palizia, para a recessão. Meus caros amigos, temos quatro áreas em que em 2023 apostamos mais do que em qualquer outras. Já não estou a falar nas ajudas sociais ainda em 2022, eu estou a falar na habitação, na saúde, na educação, nos impostos, como grandes bandeiras de um partido de oposição que não quis só fazer oposição, quis mostrar-se como alternativa para Portugal. E, por isso, nós estamos agora preparados, estamos preparados para oferecer às portuguesas e aos portugueses uma alternativa com um líder, que é o Luís Montenegro, com uma equipa que será uma equipa recrutada entre os quadros do partido, mas também na sociedade civil, com gente que esteve noutros partidos, com gente que nunca teve partido. Nós estamos preparados para ser a alternativa. e aquilo que vamos dizer aos portugueses é que não só temos um programa em todas as áreas essenciais, como temos também um desígnio recuperar a credibilidade e o prestígio das instituições. Porque, meus caros amigos, digo a todas, digo a todos, a imagem internacional do país, a imagem que uma sucessão de casos e de escândalos, a imagem de alguém que trata dos interesses da TAP em questão de 3.200 milhões de euros dos impostos dos portugueses por WhatsApp e sem a certeza exatamente do que tinha decidido ou tinha deixado de decidir. A imagem de um país em que perante o verdadeiro descalabro de um Ministério, o Ministério das Infraestruturas, o Presidente da República pede ao Primeiro Ministro que demita esse Ministro e o PS e a sua máquina mantêm o Ministro contra tudo e contra todos. Isto, caros amigos, descredibiliza as instituições. Isto descredibiliza a tal ética republicana de que o PS tanto gosta de falar. Aliás, é caso para perguntar onde está, onde andas a ética republicana do PS? Onde está a ética republicana do PS? Que mesmo depois de uma demissão do Primeiro Ministro não hesitou em mandar o Ministro das Infraestruturas ao Parlamento defender o seu orçamento. Isto não prestigia as instituições, isto não prestigia o nosso país. Quero por isso dizer-vos com toda a clareza, com o Luís Montenegro, com a humildade, sem a arrogância, mas com ambição para o país, com liderança firme, com, eu diria, uma direção clara, nós vamos restaurar a credibilidade das instituições e o prestígio de Portugal aqui e fora do país. Nós vamos restaurar esse prestígio. Termino, pois, pedindo não agora ao Congresso, a cada uma e a cada um de vós, mas aos portugueses que tenham consciência de que no dia 10 de março nós temos uma escolha fundamental. Queremos o caminho da prosperidade, queremos o caminho da mudança, queremos o caminho do enriquecimento para fazer justiça social, ou queremos continuar no impasse, na paralisia e na degradação das instituições que oito anos do governo PS trouxeram a Portugal? Qual é o caminho que queremos seguir? e caros portugueses, só há duas alternativas, ou há manter o PS ou há mudar para o PSD. Eu creio que nós temos aqui a resposta e que a vamos levar à casa de todos os portugueses destes meses que temos até o dia 10 de março. eu acredito no nosso partido, eu acredito no nosso líder, eu sei que nós vamos honrar a história do PSD, a história de resgatar Portugal para o caminho da dignidade e da prosperidade. Muito obrigado a todos, viva o PSD, viva Portugal! PSD! 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 PSD!